Olá, crianças! Boa tarde! Eu sou a educadora Betânia do CCA conosco, Padre Franco Ruyla. Hoje eu vim trazer para vocês uma linda história. Uma linda história que tem tudo a ver com o nosso projeto do mês. Agora sim, taquilabem história. A história de hoje é O Grande Rabanete, de Tatiana Beilink. Era uma vez um vovô, um vovô que tinha uma grande plantação. O vovô um dia teve uma ideia. Vou plantar uma sementinha de rabanete. Lá foi o vovô para a plantação e plantou a sementinha na terra. Dia depois, o vovô falou para a vovó. Você faz uma salada de rabanete? A vovô falou. Passo. Lá foi o vovô para a plantação pegar o rabanete. O vovô puxa o rabanete e nada do rabanete saiu. Então, ele falou. Chamou a vovó. Vovó, você vem me ajudar. Lá foi a vovó para ajudar o vovô. O vovô puxa o rabanete. A vovó puxa o vovô e nada do rabanete sai. Então, a vovó chamou sua netinha. A netinha ajudou a vovó. O vovô puxou o rabanete. A vovó puxou o vovô e a netinha puxou a vovó. E puxa, que puxa, puxa, que puxa. E nada do rabanete sai. Então, a netinha chamou o totó. O totó foi ajudar a netinha. Então, começaram a puxar. O vovô puxou o rabanete. A vovó puxou o vovô. A netinha puxou a vovó. O totó puxou a netinha. E nada do rabanete sai. Que rabanete, hein? Então, o totó chamou o gato. Lá foi o gato ajudar o totó. O vovô puxou o rabanete. A vovó puxou o vovô. A netinha puxou a vovó. O totó puxou a netinha. E o gato puxou o totó. E nada do rabanete sai. Então, o gato chamou o rato. Lá foi o rato ajudar o gato. Então, o vovô puxou o rabanete. A vovó puxou o vovô. A netinha puxou a vovó. O totó puxou a netinha. O gato puxou o totó. E o rato puxou o gato. E o rabanete saiu. Então, a vovó foi para casa. Fez uma salada com azeite e sal. E todos comeram. Sobrou até para a minhoca. E o rato? O rato, que exibido. Falou que era forte. E que foi ele que ajudou tirar o rabanete. Será que foi o rato? Ou a união faz a força? Tchau, crianças! 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 Tchau, crianças!